O cara de azul, ela tá torcendo pelo cara de azul, vamos ver Geleca, meu amigo Tem o Marquinha aqui torcendo, torce aí Aí bota de azul, acenda Se contenha, rapaz, se contenha Distrai, arregaça Olha lá Mas esses caras tão brincando, aí tá mole, rapaz Tá mole lá, tá mole Tá mole, rapaz Vai cair, vai cair, vai cair, caiu, caiu Não, vai cair, não caiu Não, não caiu Olha lá, os caras tão lá lutando Estradeando em cima de um coção É a Tássico Colosso, impressionante Lembro que o gato de gel Isso sumou a brasileira, é um sumô dos crópicos É um sumô dos crópicos, é verdade Caiu, caiu de vermelho Caiu, caiu de vermelho Um a um Vão pra disputa final agora Os dois ali, os dois alçudos ali, ó Eles vão pra disputa final Quem ganhar, ganhou, vai, vai lá É, meu garoto É, meu garoto É com você, meu querido, da hora que você mandar Olha lá, ele gritou Ele é demais, tá fez demais Tá porcêndio, né Tá animado a gente É, meu garoto 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 É, meu garoto